Nossa Ela vai ter em pouco tempo, hein, cara Ela tem de novo, só que ela não tem mais na pôr Ai Por que você quer contra o cara ruim, véi? Vai tomar no seu cú, filho da puta, cara Eu tô chupando o pico o dia inteiro aqui Eu tô jogando que nem um desgraçado Dando a vida aqui e tu tá O cara é ruim, né? Maldito, cara O cara é ruim mesmo, véi Que culpa eu tenho se o cara é ruim, véi